Este acidente foi registrado no início da manhã de hoje entre as ruas Ibiporã e Aimoré, no centro de Pato Branco. A colisão envolveu um creta e uma motocicleta ocupada por duas pessoas. O passageiro não se feriu. Já o motorista sofreu alguns ferimentos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA. No veículo, ninguém se feriu.